Oi, boa tarde, estamos no ar com a LEP TV, primeira edição desta quinta-feira, 6 de outubro de 2022. A gente começa o jornal falando sobre eleições e também dos resultados. Isso porque ontem os deputados eleitos e reeleitos estiveram na sede do Poder Legislativo Estadual. O deputado João Madson agradeceu por mais esse voto de confiança dos piauínses e falou que vai continuar atuando na pecuária e no agronegócio, como ferramentas de geração de emprego e renda no Estado. Recebendo quase 44 mil votos, o deputado João Madson está reeleito e agradece à população os votos obtidos. Eu que quero agradecer a todo o piauí que nos abraçou e deu essa votação muito boa para mim. São quase 44 mil votos. Isso mostra que o trabalho que fizemos nessa casa está sendo reconhecido pelos piauínses. Espero continuar trabalhando e recebendo o apoio dos piauínses. Isso nos conforta e nos fortalece para as próximas eleições. O deputado também falou sobre as bandeiras que vai continuar defendendo aqui na Assembleia. Todo mundo nos conhece que a gente trabalha sempre na área da pecuária, do agronegócio, que é uma área onde nós atuamos muito. E nós queremos continuar trabalhando e fortalecendo o agro para gerar emprego e gerar renda para o nosso Estado. O deputado também reeleito, Francisco Lima, destacou o crescimento da bancada petista piauiense nessas eleições e comentou sobre as preparações do partido para o segundo turno. O deputado estadual reeleito, Francisco Lima, comentou sobre o número de cadeiras que o seu partido ocupa a partir de agora na Assembleia Legislativa do Piauí. O PT no Piauí, de fato, se pulverizou muito mais no Estado e se consolida como uma força política eleitoral. Então, nós praticamente dobramos a votação que nós tivemos. Foi 90%, aumentamos mais 90% em relação ao anterior. Na passada nós tivemos 335 mil votos para deputado estadual e agora nós tivemos quase 700 mil. Aumentou também a bancada de federais e, claro, elegemos o governador e um senador. Então, isso significa, mostra a força do partido dos trabalhadores. Claro que nós não fazemos isso só, fazemos somente as candidaturas majoritárias, mas demonstra que a força, que a estratégia que a gente adotou foi uma estratégia correta. O deputado também disse que na sua agenda estará visitando agora eleitores para agradecer os votos e também pedir apoio para a eleição presidencial. Na medida que a gente retorna às bases para agradecer os votos que obtivemos no pleito, a gente está também trabalhando o nome do nosso candidato, o presidente Lula. E é claro que a gente está aguardando uma orientação nacional com essa conversação com outros partidos. Aqui o PDT, a nível de Estado, a gente já precisa também intensificar esse diálogo. Então, é conversa e trabalho daqui para frente. Só são praticamente menos de 30 dias, então vamos trabalhando agora. Eu mesmo já estou fazendo uma agenda para a semana que vem retornar aos municípios e intensificar aí o pedido de voto para a eleição de Lula. No Piauí, quase 9 mil urnas foram recolhidas após as eleições gerais de domingo e foram levadas ao cartório. A partir de segunda, perdão, a partir da segunda quinzena desse mês, a Justiça Eleitoral vai preparar as urnas, indicando os candidatos que passaram para o segundo turno. Todas as urnas utilizadas no primeiro turno das eleições no Piauí seguem nos cartórios eleitorais e só devem sair de lá dias antes do segundo turno. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE Piauí, na segunda quinzena de outubro, os equipamentos devem passar por um processo de preparação para que fiquem aptas a serem utilizadas. As urnas eletrônicas, assim que foi encerrado o primeiro turno, foram recolhidas dos locais de votação e, na sequência, foram trazidas para os cartórios, onde permanecem guardadas lá até agora. Então, essas urnas estão prontas, esperando ali serem preparadas para o segundo turno. A preparação do segundo turno acontece nos cartórios eleitorais a partir da segunda quinzena de outubro. Então, até a quinta-feira da semana da eleição, a zona eleitoral define uma data apropriada para que, nesse período, do dia 17 até a quinta-feira da eleição, ela possa ser preparada na audiência pública, na cerimônia pública, que é convocada por meio de edital. E essa preparação consiste em indicar para a urna os candidatos que passaram para o segundo turno. É um procedimento mais rápido, a preparação é mais rápida nesse processo. E, a partir dessa preparação, ela fica, de novo, prontinha no cartório, aguardando a utilização do segundo turno, dia 30. Na véspera, ela é instalada no local de votação, como aconteceu no primeiro turno, para que domingo ela esteja pronta para funcionar. Das aproximadas 9 mil urnas disponíveis, cerca de 51 delas apresentaram problemas. Um número que estava dentro do esperado pelo TRE e que não atrapalhou o processo eleitoral. Durante a votação, foi possível perceber as grandes filas que se formaram e que acabaram tomando o tempo de muita gente. Para o segundo turno, aqui no Piauí, a promessa é que isso não aconteça, já que o pleito será voltado apenas para a escolha do presidente. Agora a gente tem um segundo turno como apenas um cargo para ser votado aqui no Piauí, que é o cargo para presidente, que foi para o segundo turno. Então, o processo de votação é mais rápido. A incidência de filas é muito menor. Nós tivemos um grande número de filas no primeiro turno. por conta exatamente da quantidade de cargos que são votados, eram cinco cargos sendo votados. Então, nós temos notícias de algumas sessões que terminaram bem tarde a votação. Isso no segundo turno não vai acontecer, porque o número de cargos votados é apenas um que é para presidente. Então, a tendência é que ele termine muito mais rápido a votação e, consequentemente, a totalização aqui no tribunal. No Piauí, mais de 82% dos eleitores foram às urnas no primeiro turno das eleições. Mas quem não votou no último domingo e deseja votar nesse segundo turno deve ficar atento. Isso porque a Justiça Eleitoral informou que é preciso justificar a abstenção para poder escolher o candidato no dia 30 de outubro. No Piauí, o percentual de abstenção das urnas no primeiro turno das eleições foi de 17,69%. A média nacional chegou a 20,95%. A situação é avaliada pelo chefe da sessão de orientação das zonas eleitorais do TRE. A abstenção no Piauí foi baixa em relação à abstenção nacional. Enquanto no plano nacional nós tivemos quase 21% de abstenção, no plano estadual nós não tivemos até 18% de abstenção. Significa que mais de 82% do eleitorado piauiense compareceu às urnas. Então, é um bom número. Sobretudo se considerarmos que se trata de uma eleição geral. No Piauí, são mais de 2 milhões de eleitores. O segundo turno das eleições será realizado no dia 30. Além da escolha do novo presidente da república, os eleitores vão eleger 12 governadores. Quem não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições não está impedido de votar no segundo turno. O Tribunal Regional Eleitoral tem procurado esclarecer dúvidas relacionadas ao processo. O que a gente orienta para todas essas pessoas é que procurem justificar ou então pagar a multa para ficarem quites com a justiça eleitoral. Porque sem a quitação eleitoral, eles podem ter alguns problemas na vida civil. Como, por exemplo, passar num concurso público e não estar quites com a justiça eleitoral, ele não pode assumir o cargo público. Também gera problemas na hora de conseguir, por exemplo, um empréstimo bancário. Então, há uma série de sabores. Em relação ao segundo turno, as mesmas coisas que a gente orientou em relação ao primeiro são válidas. Dia da eleição, ir votar tranquilamente, levando um documento de identificação com foto. Ou então, o próprio e-título, desde que o e-título tenha foto. Não vai poder entrar na cabina de votação portando celular ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam quebrar o sigilo do voto. Também não é permitido as pessoas portarem armas no dia do pleito, a não ser as forças de segurança pública estejam envolvidas com a segurança do pleito. Então, seguem as mesmas orientações. E no próximo bloco, 750 crianças com algum tipo de transtorno são beneficiadas com o projeto municipal. Eu volto já. Eu tenho um toque pra você, mulher. Ame seu corpo, cuide da sua saúde. Outubro Rosa chama atenção para a prevenção ao câncer de mama. Câncer de mama tem cura. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Faça o autoexame e vá ao médico regularmente. Outubro é rosa e a TV Assembleia também. TV Assembleia do Piauí. E vamos falar de educação. O importante projeto tem levado apoio a crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado. A iniciativa é de uma parceria entre as secretarias municipais de saúde e educação. O Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, professora Ceissa Carvalho, atende crianças e adolescentes de 5 a 16 anos de idade. Atualmente, 750 crianças são atendidas no local. As mães destacam a importância do projeto. O projeto é muito importante. Além dele abranger não só meu filho, ele me deu um apoio muito grande. Um apoio para eu poder ajudar o meu filho com as dificuldades dele, tanto na escola, como em casa, como na interação com as outras crianças. E o apoio daqui, ele ajuda a gente, tem rodas de conversa, a gente consegue interação com outras mães, a gente consegue compartilhar a nossa dificuldade, para que elas também possam, como mãe, dividir com a gente sobre o que elas passam, o que elas podem dizer. A mãe, tenta sim o apoio também dos médicos, que graças a Deus a gente consegue agora com mais frequente, porque infelizmente na rede pública está muito difícil o neuropediatra e a gente já tem aqui um médico que possa atender a gente. Um projeto muito interessante. Ele não abraça somente as crianças como nós mães. Ele foi importante para mim, tanto no campo emocional da minha filha, como na aprendizagem. Ela era muito tristonha, hoje ela é uma criança alegre, gosta de brincar, tem mais participação na sala de aula, aprendeu mais rápido algumas coisas e para mim foi fundamental, porque ela vem a cada dia mais melhorando, melhorando e conseguindo acompanhar todos os alunos da idade dela. O projeto surgiu em 2017, com foco no atendimento multidisciplinar para alunos da rede municipal de ensino. O CEMAN, que é Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, ele foi criado em 2017, uma parceria da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, para atender as crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 16 anos, que apresentam transtornos de aprendizagem, como o TDAH, a dislexia, transtorno de fala, transtornos emocionais. Então, assim, nós somos um centro público, né, que podemos considerar de relevância e de referência na área dos transtornos. Muito importante a parceria entre a saúde e a educação, nesse caso, porque a gente consegue proporcionar aqui atendimento multiprofissional para essas crianças que tenham alguma dificuldade de aprendizado. Tratar questões emocionais e comportamentais, falando da psiquiatria infantil, para ajudar essas crianças a atingirem o que é esperado, né, para a faixa etária, para o nível escolar. A gente sabe que com a pandemia, muitas crianças passaram por problemas emocionais, questões até de perdas de familiares, então, é um trabalho importante que a gente consegue fazer em conjunto. A gente tem junto da equipe, além do psiquiatra, a gente tem o neuropediatra, a gente tem profissionais da psicopedagogia, tem profissionais da psicologia, terapia ocupacional. Então, a gente consegue fazer um trabalho conjunto para proporcionar para essas crianças um tratamento adequado. Não adianta essa criança só fazer o atendimento, por exemplo, aqui no Seman, se não tiver o apoio da família colaborando e a participação da escola. Tanto é que nós fazemos reuniões bimestrais com as famílias, de orientação quanto aos transtornos, de orientação quanto à postura, inclusive aqui no próprio centro, porque às vezes nós temos crianças, né, como eu falei, que têm TDAH, que chegam e que ficam muito arredias, agressivas, e os pais também têm que estar colaborando. Eles, inclusive, nós orientamos para que nesse momento que eles estão em atendimento, eles aproveitem para otimizar esse tempo, jogar com as crianças, montarem quebra-cabeças, fazerem leituras aqui no próprio Seman. É o momento de otimizar esse tempo, de ter essa parceria, essa questão da afetividade. Quando a gente fala de Enem, muitos alunos já ficam com expectativa para o vestibular. As provas vão ser realizadas em novembro e já está bem pertinho. Por isso, a gente conversou com alguns alunos para saber sobre essa reta final de preparação. Depois de fazer a prova do Enem 2021 como treineiro, o Pablo esse ano vai para a segunda tentativa, só que agora vai fazer valendo, em busca de uma vaga na universidade. Se depender da preparação na escola, o sonho de cursar direito já está na ponta da caneta. Os professores aqui e a equipe pedagógica da escola estão preparando bem a gente, convidando diversos professores de fora e dando esse apoio do ensino para poder preparar os alunos para o Enem e para a gente conseguir prestar o vestibular e conseguir passar um curso, que é o que o aluno deseja. O curso que eu quero prestar é o curso de direito. Me identifico muito nessa área de segurança pública, que é uma das profissões que eu quero seguir. A escola estadual Raudí Cavalcante possui um histórico positivo de aprovações no Enem. No ano passado, cerca de 70% dos alunos conseguiram êxito. Até novembro, mês em que acontecerá a prova em todo o Brasil, a meta é fortalecer a preparação para superar essa marca. Nós estamos diante de um cenário de retomada ainda, tentando ainda superar o que a pandemia nos trouxe, uma realidade totalmente diferente daquela que nós tínhamos até 2019. Nesse sentido, a nossa preparação continua sendo fortalecida, ainda mais diante dessas adversidades. Nós temos um projeto, intitulado do portão para fora que a gente se resolve, que ajuda a fortalecer as aprendizagens que são realizadas em sala de aula. E nessa etapa decisiva, o estudante está tomado por algumas pressões, sabemos disso. E é justamente nesse contexto em que o estudante se vê nesse momento decisivo de planejar a sua vida, principalmente no âmbito profissional, que nós nos colocamos à disposição para reforçar esses conhecimentos, para fortalecer essas aprendizagens, no sentido de que esse conhecimento seja utilizado para transformar a realidade do estudante, para transformar a realidade de maneira geral. Este ano, mais de 83 mil pessoas irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Comparado a 2021, houve um crescimento de quase 14% no número de inscritos, com destaque mais uma vez para as mulheres, que nesse ano serão maioria mais uma vez. De acordo com o INEP, foram mais de 50 mil mulheres inscritas no Piauí. Entre elas está a Graziele, que sabe do tamanho da importância dessa representatividade. Eu acredito que não só para mim, mas como todas as meninas, é muito importante a nossa participação. Porque a gente vê que antigamente era muito difícil você encontrar meninas, mulheres, ocupando, por exemplo, cargos públicos, ocupando empregos que a gente olha assim, e olha que às vezes pensa que é só para homem, e no caso não. Todas as mulheres deveriam ter sim esse apoio, deveria ter esse incentivo que a gente tem de estar participando. Então é muito importante para todas nós. Destaque também para pessoas com idade entre 21 a 30 anos, que representam cerca de 21 mil candidatos. A diretora de unidade de mediação tecnológica da Seduc explica os números e destaca a participação exemplar do Piauí no Exame Nacional. O estado do Piauí tem se destacado nos últimos cinco anos em relação ao número de inscrições, em relação às taxas de aprovação, em relação à taxa de presença 2017, 2018, 2019, 2021. Nós somos o estado com a maior taxa de presença a nível nacional em relação à realização das provas do Enem. Esse destaque, Bruno, ele nos dá a clareza de que o estudante, participante do Enem do Piauí, ele tem confiança que vai conseguir uma vaga na universidade e por isso ele vai fazer a prova. Uma maior plataforma de preparação para o Enem do país é o pré-Enem Seduc. E o governo não faz excepção de pessoas. O nosso principal público é o estudante da escola pública, mas no momento em que a gente abre com transmissão das nossas revisões em TV aberta, pelo canal Educação, através das plataformas que nós temos no estado, a gente está dizendo que todas as pessoas, inclusive os regressos também, são os contemplados e os beneficiados com essas programações, com esse programa de preparação. A avaliação já está próxima. Vai acontecer nos dias 13 e 20 de novembro. Até lá, a Seduc Piauí estará com uma programação especial para reforçar os assuntos mais importantes da prova. Faltam menos de 40 dias, o programa para a Enem Seduc mantém ativa toda a sua plataforma de preparação. Esse final de semana nós estaremos com três revisões com o comitante acontecendo em Parnaíba, Piripiri e Campo Maior, revisão presencial nas regiões, também com transmissão pelo canal Educação. E além disso, duas penitenciárias, porque todo o nosso programa também segue com preparação para o Enem aos privados de liberdade. Prova disso é que o estado do Piauí é o terceiro no país com relação aos reeducandos privados de liberdade que fazem a preparação e que conseguem remissão de pena por conta desses benefícios. O Pedro já sabe o que quer e está preparado para o desafio mais importante da vida dele. Eu tenho muito suporte da escola, dos professores, dos projetos realizados pela escola e a rotina. Estou confiante. E olha, para conter toda essa ansiedade antes da prova do Enem, a aromaterapia pode ajudar. Isso porque ela é uma terapia holística que usa óleos essenciais para causar uma sensação de bem-estar e conexão entre o olfato e as emoções. Os óleos essenciais são muitos usados nessa terapia. Isso porque quando a gente sente aquele cheiro dos óleos, o nosso cérebro recebe todas as mensagens no sistema límbico e reage a essas propriedades aromáticas, alterando positivamente o humor. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Cacilda Silva, que é Master Coach e também consteladora e trabalha com toda essa terapia. Boa tarde, Cacilda me fala, como é que acontece a aromaterapia? Ela é apenas uma das terapias aí que a gente tem disponível, né? Pois é, Lalesca. Boa tarde, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui na TV Assembleia falando desse tema. Porque a sociedade, de um modo geral, ela não conhece falta de informação e falta de divulgação. Que no Brasil, desde 2016, nós já temos a política nacional de práticas integrativas complementares em saúde. Que são 29 práticas. E a última prática que foi autorizada pelo governo federal foi justamente a aromaterapia. A aromaterapia é a ciência que trabalha a questão dos óleos, que através do nosso sistema límbico, como você mesmo falou, a gente consegue restaurar o nosso emocional. Porque quando chega, por exemplo, a época da pessoa fazer o Enem, ela está cheia de ansiedade. E através de um cheiro, o óleo essencial de alecrim é um óleo específico, que é o óleo do estudante, é o óleo da memória, é o óleo da concentração. Isso é um avanço muito grande para a nossa realidade. E antigamente a gente falava, ouvia falar muito sobre isso, mas na Europa e chegou no Brasil. O bacana é que a gente se sente confortável hoje de estar trazendo essa solução natural. Ela já existe no Brasil, já tem um bom tempo. Só que com a onda da pandemia, da Covid, ela veio com força. Para que as pessoas também tenham essa alternativa de não ter que recorrer a remédio, a antidepressivo, que é o que muita gente procura. Porque a ansiedade, ela não é uma doença. E a gente separa no joio do trigo, que é uma doença, e o que é um desconforto, um pensamento, um sentimento. E aí a gente já tem essa solução. Porque a gente vai falar de mundo. No mundo existe a OMS, Organização Mundial de Saúde. No Brasil tem a Fiocruz, que é a nossa maior autoridade de ciência e pesquisa. Que é comprovado cientificamente que os óleos essenciais são eficazes. E temos a maior autoridade de saúde, que é o Ministério da Saúde, que é onde divulgado todas as práticas e é onde as pessoas conseguem entender. E o SUS, que é o que está na ponta. O SUS, gente, é maravilhoso, porque todo mundo tem acesso. Só que ainda nós estamos num processo onde nem todos os municípios ainda estão trabalhando com as práticas. Então, assim, há uma tendência natural esse movimento de chegar. Chegar em todos os municípios. Aqui no Piauí a gente já tem o município de Miguel Alves, que já trabalha. É bacana, né? Muito bacana. É muito bacana. E que em Miguel Alves já existem as práticas. Cacilda, falando em prática, você trouxe aí os óleos essenciais, né? Eu quero que você me mostre quais os principais. A gente hoje está indo aí numa onda de estresse, uma onda de complicações mesmo, né? Qual o óleo para desestressar um estudante? O que ele poderia usar agora? Ele poderia usar aqui o óleo de lavanda. O óleo de lavanda, ele acalma, ele desestressa, ele te dá equilíbrio, te dá foco. Você tomou uma boa noite de sono, porque é assim, na lei escola, tudo começa com sono. Se você tem uma boa noite de sono, você consegue entrar no sono REM, você se equilibra, de manhã você tem a memória. Que é aquele sono mais profundo, né? É o sono curador, né? Se você tiver com muito estresse, se você tiver com muito estresse, você coloca uma gotinha. Olha, é muito avanço, né? Uma gotinha que você coloca na mão, esfrega uma mão na outra e cheira. E chega no seu sistema límbico, que chega no cérebro. Você se reequilibra com esse óleo à noite. Olha, será que você poderia colocar um pouquinho aqui na minha mão? Ah, com certeza. Você vai ver como você vai ficar assim. Porque o óleo essencial, na verdade, ele promove em você um bem-estar. Sim. E você ter um bem-estar através de uma gotinha, é muito interessante. É o novo mundo chegando, que eu sempre falo. Tem o hortelã-pimenta. Maravilhoso. O óleo que passa a sua dor de cabeça é o óleo que oxigena seu cérebro. Aí você pergunta, Cacilda, como foi que você chegou nos óleos essenciais, já que você é empreendedora, você é coach? A nossa família, antes da pandemia, nós passamos por um processo do luto. E o luto não é um processo fácil de você viver, você... Superar. Superar. E eu fui numa médica aqui em Teresina, chamada a doutora Vaelma Mello, que ela é nutróloga. E eu cheguei e falei assim, doutora, e agora? Porque com o conhecimento e autoconhecimento que eu tenho, eu me neguei a entrar no antidepressivo. Porque você viveu luto, geralmente as pessoas procuram o antidepressivo. E eu falei assim, não, tem alguma solução. E ela me apresentou os óleos essenciais. E o primeiro que ela me apresentou foi justamente o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele oxigena seu cérebro. Uma gotinha desse óleo, ele corresponde a 28 xícaras de chá. Maravilhoso. Te traz por presente, né? Tem o balance também. E a gente também se livra dos antidepressivos, né? O balance também é um mix de óleo que te tira da ansiedade. Equilibra, você volta para o presente. Volta para aquele seu centro. Natural. Sim. Você volta para o seu eu natural. Isso é maravilhoso, sem precisar recorrer a remédio. Porque assim, uma coisa que eu tenho que explicar é essa questão de dizer, ah, mas você está falando de uma área que você não é da medicina, você não é da área de saúde. Eu não sou de nenhuma dessas áreas, mas eu sou da prática. Eu sou do equilíbrio de uma forma natural. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando de problema de saúde. O que é um problema de saúde? O problema de saúde é uma diabetes, é um câncer. Isso é uma saúde. O que é um desconforto emocional? É você estar passando por um momento de estresse, é você estar com a insônia, é você estar com a diarreia. Isso é um desconforto. Você comeu alguma coisa que não deu muito certo? E se você procurar de uma forma natural, é maravilhoso. E para quem quer procurar, Cacilda, como é que faz? Hoje vai ter um evento muito bom, primeira vez esse evento aqui, que é o primeiro café aromático do Terra, a partir das 4 da tarde. Onde vai acontecer para que as pessoas vejam? Pois é, a gente vai estar no primeiro café aromático de Teresina, sobre os óleos essenciais, a gente vai estar fazendo no Coren, o Conselho Regional de Enfermagem. Aí você me pergunta, mas Cacilda, por que Coren? Os enfermeiros hoje são os nossos grandes heróis do mercado, que a gente pode falar, são os grandes heróis. E eles estão na ponta, e eles estão autorizados a trabalhar com as práticas integrativas, eles têm total autorização para trabalhar com os óleos essenciais. Por quê? Porque vai na profundidade. Isso aqui não é um, ah, mas tem gente que fala assim, ah, mas é, ah, eu nem acredito muito nos óleos. Aí eu lhe chamo para o presente, você que está me vendo agora falar. Ah, eu não acredito nos óleos, entenda que por trás dos óleos existe uma ciência comprovada, existe milhares e milhares de artigos científicos que comprovam que os óleos essenciais são cientificamente comprovados e funcionais. Ok, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, Cacilda, e que você volte sempre com esses maravilhosos óleos, tá? Obrigada, Lalesca, pelo convite, e a gente está à disposição. Ótimo. Olha, gente, a seguir, Semana da Criança junta gastronomia e brincadeiras e faz alegria na Zona Norte da capital. A informação não para, acesse www.al.pi.leg.br.tv e fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva, você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita pra gente, é o que liga. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que aumentou o consumo de carne suína no país. Fazendo uma comparação com o ano passado, o consumo passou de 16 para 18 quilos per capita. Nos frigoríficos, a procura tem aumentado. A carne suína tem se tornado a opção de consumo diante dos preços elevados de outras carnes. A carne suína é uma carne boa, é nutritiva, é boa qualidade. Tem gente que pensa que a carne suína tem muita gordura, né? E ela tem menos gordura até do que a carne bovina. Às vezes até a carne de frango. É uma carne saudável e eu consumo lá em casa várias vezes por semana a carne suína. E é por causa do preço também, tá muito mais barato. Devido ao aumento da carne bovina, a gente prefere, preferindo mais agora, a carne suína, que tá um preço mais barato e é uma carne saudável, que todo consumidor pode consumir, pode comprar. Tá muito caro a carne bovina. Hoje a procura pela carne suína tá muito boa, muito boa. A gente sabe aí que com esse mundo pós-pandemia, especialmente no ano de 2022, o poder de compra, principalmente do brasileiro, caiu muito. Então ele vem procurando soluções, né, pra não deixar faltar o básico, né, que é a proteína, o alimento do dia a dia. E a carne suína tem sido uma boa opção, especialmente esse ano de 2022. O preço médio hoje, aí, a pernil suína, hoje tá na casa de 15, 15,90. A gente chega a fazer aí um preço mais barato num período de promoção, né. Em média, o preço da carne dá em torno de 18 reais. Vamos fazer uma média, né, com costela e outros cortes especiais que nós temos. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos também tem investido em campanhas e na divulgação dos benefícios da carne suína, ampliando as opções de consumo do produto. Este economista avalia o cenário econômico e a relação com o aumento do consumo de carne suína no país. Atualmente, a carne de porco, por ser um produto de menor demanda externa, e aí, essa menor demanda externa faz com que haja uma sobra de produto interno. Então, há uma maior oferta interna que faz com que o preço baixe. Apesar de toda a cadeia produtiva ligada a isso ter tido um aumento de custo, mas o repasse desses custos tende a ser menor na carne de porco. Então, o que acontece é que o consumidor está reagindo diante dos preços. Por isso, você tem aumento de demanda ligada ao ovo, ao frango, que ainda é uma carne mais barata, e o porco, principalmente por essa descompensação. São as proteínas que, atualmente, o brasileiro mais demanda por conta da crise econômica, por conta da inflação, por conta do desemprego. Isso é a necessidade que o consumidor tem de reagir diante da situação. E esse aumento aí da preferência, eu já pude ver aqui na prática, aqui no estúdio, porque já teve comentários aqui no estúdio de gente que gosta de panceta. Eu, particularmente, também gosto da panceta e da costelinha ali do porco. Mas vamos parar porque está chegando a hora do almoço, né? Vamos falar de outro assunto, porque o dia da criança está pertinho e já tem várias ações voltadas para os pequenos. Aqui em Teresina, a Associação de Bares e Restaurantes do Piauí começaram a Semana da Criança com várias atividades, entre elas brincadeiras e até gastronomia. E claro que a nossa equipe, com o nosso repórter maravilhoso, Bruno Paes, junto com o repórter cinematográfico, Riba Marborges, foram acompanhar tudo lá na Zona Norte. Uma alegria contagiante que só eles sabem explicar o porquê de tanta energia. Eu estou dançando, eu gosto de brincar. A música, eu gostei de tudinho, eu gosto de pensar de pular. Eu estou muito feliz. Essas são as crianças da Escola Semeia e Peixe Vivo, que foram convidadas a participar dessa festa realizada pelo restaurante Pesqueirinho, juntamente com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A parceria busca oferecer uma semana inteira de diversão. O foco principal é atender crianças de baixa renda, aquelas que possuem alguma deficiência e também alunos de escolas municipais. Como complemento a esse cardápio de brincadeiras, todos também tiveram uma experiência gastronômica diferenciada. Essa parceria surgiu após a pandemia, né? E apresentou esse projeto juntamente com a Brasel, de estar instigando esse movimento com as crianças, né? Todo ano, próximo ao Dia das Crianças. E todo ano a gente desenvolve essa ação social com elas, para movimentar a creche do bairro e os moradores próximos do bairro também, né? E cada ano que passa, né, eles se sentem mais estimulados, mais acolhidos, mais bem recebidos e bem tratados, né? Porque estamos aqui para servir, tanto a comunidade quanto a sociedade em si. Essa é a terceira edição da Semana da Criança a Brasel. Ao todo, 30 restaurantes associados participam dessa ação, que esse ano, só em Teresina, busca atender cerca de mil crianças. O projeto teve criação no ano de 2018, abrangendo cerca de mil crianças, com estabelecimentos aqui de Teresina e em altos também. O objetivo dele é apresentar os restaurantes de Teresina para a criançada, nessa semana tão divertida para elas. E a gente fornece alimentação para elas, fornece as brincadeiras com animadores, e forma uma parceria mais forte com essa criançada. A Semana da Criança a Brasel segue até o próximo dia 14. Os pequenos aproveitaram muito esse momento e puderam desfrutar de várias atividades, como a pintura de rosto, comer aquele delicioso cachorro-quente e os irresistíveis algodão doce e a pipoca. A Elaine, que é mãe do Enzo, conta que a realização de eventos como esse contribuem para a construção de uma memória afetiva das crianças e se diz feliz com esse projeto. É um momento muito importante, tanto para as crianças, porque ele está tendo contato social pela primeira vez na escola, como ele está no maternalzinho, e também tem um contato social com as crianças, ajuda o desenvolvimento dele como pessoa, ajuda também nos conhecimentos que ele está tendo, tanto no convívio familiar como na escola. Muito feliz com a escola, com a organização, com o que eles estão fazendo, tendo esse tempo, né, para dar atenção às crianças, né, da comunidade. Mesmo tímido, o Enzo disse para a gente das brincadeiras e músicas que ele mais gosta. A bolinha de piscina, o pulo a pulo escorrega. Eu gosto da música, não bebe chá. A festa que fortalece a solidariedade promete realizar outros momentos como esse, o que deixa a vida de uma criança saborosa de viver. É um trabalho que vai continuar e se perpetuar, vem Deus. O Luiz agradece e deixa uma mensagem especial para os amiguinhos. Vem os dias das crianças. A dona aranha subiu pela parede, E a chuva! E a chuva forte, E a perrobou, Já passou a chuva, O sol já vem surgindo, E a dona aranha continua assim. Que lindos! O Alep TV, Primeira edição, fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Então, que você tenha um ótimo fim de semana e continua ligado aqui na nossa programação. Tchau, tchau!